Fala, guerreiros e guerreiras, como é que vocês estão? Tranquilo? Tá escuro? Tá não. Vamos à resolução, gente. Tranquilinho? Galera, olha só. Questãozinha de lançamento oblíquo com lançamento vertical. Tem ou não tem na plataforma? Questão desse tipo. Ah, você não sabe o que é a plataforma? Vá nos comentários, vá aqui na descrição, aperta ali mostrar mais, descrição. Lá você vai entender o que é a plataforma física dinâmica. Tem bastante questões desse tipo lá. Então, é um tipo de questão que o aluno vai ler e já vai lembrar. Fiz na plataforma uma parecida e já consegue desenrolar. Tá bom? Olha só. Bem calmo, bem devagar para você entender todo o passo a passo. Em uma feira estudantil de ciências, ocorreu uma competição de lançamento de foguetes construídos com garrafas plásticas de refrigerante e posicionado com água e ar comprimido. Tá? Então, botou ali ar comprimido, água e... Ou seja, mudou aqui a bola pelo foguete. Tá bom? De garrafa plástica. Em um lançamento oblíquo com um ângulo que proporciona um maior alcance. Aqui você tem que saber a teoria, tá? Qual é o ângulo que proporciona um maior alcance? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Eu sei que você respondeu. 45 graus, tá? Este é o ângulo que no lançamento oblíquo, usando a sempre a mesma velocidade, ele consegue o maior alcance possível. É quando ele é lançado com um ângulo de 45 graus. Então, já sei qual é o ângulo. 45 graus. A equipe vencedora conseguirá atingir a distância de 180 metros em 6 segundos. Então, a equipe vencedora vai conseguir a distância de 180 metros em um tempo total de quantos segundos? Um tempo total de 6 segundos, tá? Em 6 segundos, ela vai conseguir esse alcance quando ela é lançada com essa velocidade inicial aqui. Beleza? Assinale a alternativa que preenche corretamente a frase a seguir. Agora vamos ver qual é a frase. Bom, nessa frase, ele já fala sobre lançamento vertical. Mas nesse lançamento vertical, ele usa a mesma velocidade do lançamento oblíquo. Então, você tem que descobrir que velocidade é essa daqui, tá? Que velocidade é essa? Então, vamos lá? Mandou desprezar o atrito e considerar g igual a 10 metros segundo ao quadrado. Vamos descobrir que velocidade é aquela? Bom, eu tenho alcance e tenho tempo. Com o alcance e com o tempo, eu consigo descobrir o Vx. Vx, porque, ó, alcance é Vx vezes esse tempo total, tá? O alcance, ele me deu 180. O Vx eu vou achar e o tempo vale 6. O Vx vai ser igual a 180. 6 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Dividido por 6. E 180 dividido por 6 é 18 dividido por 6 dá 3, 30 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial aqui? Não, ele é o Vx. Mas o que é Vx? Com o Vx eu consigo descobrir o V0? Consegue parar, por quê? Porque Vx é igual ao V0 vezes o cosseno de 45, tá? Essa é a forma para você descobrir o Vx. Só que eu tenho Vx, vale 30. Eu não tenho V0, eu quero descobrir. E o cosseno de 45, a gente já tem que saber, né? Ais de 2 sobre 2. Esse 2 passa para cá multiplicando. Então vai ficar 60 igual... 60 igual... Deixa eu apagar aqui, que dá uma rabiscadinha. 60 igual a V0 vezes raiz de 2. Vou pegar o raiz de 2 que está multiplicando e passar para lá dividindo. V0 vai ser 60 dividido por raiz de 2. Vou racionalizar. Multiplicar por raiz de 2 em cima e multiplicar por raiz de 2 embaixo. Como é que vai dar isso aqui? Vai ser igual a 60 raiz de 2 sobre raiz de 4, que dá 2. Isso vai dar 30 raiz de 2 metros por segundo. Eu fiz a conta aqui para descobrir esse V0, Mas se você reparar, a gente tem aqui a hipotenusa... Esse V0, ele funciona como se fosse a diagonal de um quadrado, tá? Porque o ângulo é de 45. Então, quanto que dá a diagonal de um quadrado? É o valor do lado vezes raiz de 2, ou seja, 30 raiz de 2. Então, se você não quisesse ter muito trabalho, era só usar o macetinho que... Quando eu tenho um ângulo de 45, eu sei que o vetor velocidade vai ser igual ao Vx vezes raiz de 2. 30 raiz de 2. Mas beleza. Tu não sabia desse macete, fez aqui e achou 30 raiz de 2. Agora, com esses valores aqui, você vai partir para essa situação aqui. Bom, então vamos lá. Deixa eu mudar aqui a cameta de cor para a gente fazer aqui. Ele quer saber a altura máxima, não é? Ele quer saber aqui qual o valor que ele vai atingir a maior altura quando for um lançamento vertical, usando a mesma velocidade, V0 aqui. Quem é a velocidade de V0? É esse 30 raiz de 2 que nós achamos aqui. Bom, então agora eu vou ter esse mesmo foguete, tá? Sendo lançado verticalmente e quando ele atingir a altura máxima, a gente sabe que essa velocidade final vale zero. A velocidade inicial nós temos 30 raiz de 2 metros por segundo. Ele não deu tempo. Ele quer a altura. Qual a fórmula que vem na tua cabeça? Não deu tempo. Não pediu tempo. Não perca tempo. Use torre de área. Então, V² V inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Tá? Eu sei que tem a fórmula direta, mas vou fazer de conta que você não sabe a fórmula direta e você usou Torre Thierry na forma básica dele. Velocidade ao quadrado final vai dar zero ao quadrado. A velocidade inicial vai ser 30 raiz de 2 ao quadrado menos, tá? Duas vezes 10. Por que esse menos? Parar? Porque é um lançamento vertical. Então, a aceleração está com sinal contrário, retardando o movimento. E essa é a altura máxima que a gente quer descobrir. Aqui está zero. 30 ao quadrado vai dar 900. Raiz de 2 ao quadrado vai dar 2. Menos 20. Altura máxima. Show? Vou passar a altura máxima para o outro lado. Vai ficar 20 Hmax igual a 1800. Duas vezes 900. Corta esse zero, corta esse zero. Logo, a nossa altura máxima vai ser igual a 180 dividido por 2, que é igual a 90 metros. E 90 metros é a resposta que está na letra C. C de campeões, que são vocês. Show, galerinha? Então, mais uma questãozinha aí, tá? Para você estudar pela plataforma, você que está na plataforma, você que não está na plataforma e conseguiu ver essa questão ou no TikTok, ou no Instagram, ou no YouTube. Então, está aí para você tirar suas dúvidas. Qualquer coisa, ficou na dúvida, o link do grupo está aqui abaixo, tá? Quer pegar questões como essa? Quer ter essa didática simples ao seu dispor? Um professor para poder sim estar tirando sua dúvida? Entre na plataforma Física Dinâmica, tá? Descubra aí como aprender Física de forma simples e fácil, sem complicação, tá bom? Só não esqueça nunca, tá? Independente de onde você estiver, na plataforma ou na plataforma, no YouTube, Instagram, Telegram, TikTok, não esqueça, eu estou com você até o final da sua preparação. Mac!